Fala galerinha, aqui quem fala é o líder govideiro, todos bem-vindos a galera a mais um vídeo de minigame pvp Se você não for inscrito galera no canal, se inscreva, já deixa seu like aí galera, a gente abaixou muito de inscrito Mas vamos aumentar aí que é nóis, hashtag família cofê, tamo junto galera, vamos chegar a ser inscritos a duzentos a quatro Um monte galera, que é nóis, beleza, é nóis, então já deixa seu like aí, vamos pro pvp bruto aqui galera Vocês não sabem que eu sou mer do pvp aqui nesse servidor né galera, e os caras, nossa galera, vou fudir, mas eu não vou nem querer me meter galera com os fudinhos aqui Mas vou querer me meter com o fucouro né, que sou eu também né, porque, deixa eu me meter com esse cara aqui, ele vai perder pra nóis Ele tá fugindo de mim, não sei, mas ele vai subir, tentar subir na casa Nossa, tem dois aqui, tem dois galera, tem dois aqui Beleza, matei, agora vou matar esse daqui Nossa galera, o cara combou galera, então já volto, deixa eu entrar aqui Vem galera, voltei não, vem galera, voltei E meu deus, meu deus galera Vamos aqui pro pvp bruto, que é nóis galera, é nóis Vamos vir aqui galera E meu deus galera, meu deus Galera Galera, amanhã vai ter a casa nova e mais minigame de survival game, galera Vai ser muito louco a casa nova galera Se você é muito, muito novo no canal, você não vai saber o que já aconteceu na casa nova Mas vê os últimos, os últimos episódios Os primeiros episódios da casa nova galera, pra você Pra você que é novo aí no canal já, já tem uma ideia Como, 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 como é né, tipo Como, como eu quero fazer as séries Da casa nova, como eu quero fazer a nova, essa série, beleza E a gente já tá no episódio 19, eu acho Não sei lá, porque eu fiquei muito tempo fora Sem gravar vídeo Porque eu não queria pegar Minecraft Só que agora tá pegando, entendeu Então agora que eu tô começando de novo A lançar os vídeos de minigame Porque eu já lançava há muito tempo galera Só que, de repente eu parei Então os fudinhos aqui Ferrou muito Pai, não quero briga não, quero briga não, sabe Briga não Galera Eu tô vendo um link lá de nome aqui ó Nossa mano O Fujima tem arco e flecha Tá tentando atirar em mim galera, beleza O que que eu vou tentar Tentar subir aqui porque tem um cara aqui mano E eu, claro que nós quer matar né Tô tentando subir aqui porque tem um Fujima atrás de mim Ai filho da mãe Ai beleza, me escondi galera, é nóis É nóis parça Me escondi aqui na árvore Não me escondi né Eu caí aqui contuso Mas me escapei do Fujima na verdade Escapei do Fujima E tem um Foucouro igual eu aqui Em cima da árvore que ele tá aqui Vou matar ele, ele quer time galera Cala aqui não né Não vou dar time pro cara Não, o cara me derrubou não Não Não, socorro Tentar fugir o máximo galera Eu sei que não vai dar Mas bora jogar a porção aqui em mim Bora fugir Do Fujima galera Galera Meu Deus Vamos fugir aqui não Por que galera fugir? Porque você não vai pra luta Vitor Você ia pra luta Não galera Eu não vou ainda pra luta É porque galera Eu tô perdidaço Entendeu? Eu tô sem vida Então isso me Me tira atenção Sem Eu sem vida galera Me tira muita atenção Do que eu tô fazendo Então eu tenho que recuperar um pouco a vida Entendeu galera? Pra ser nóis né Pra ser família qual Meu Deus Tem bastante baú aqui Vamos tentar aqui ó Vamos tentar Não tem nada aqui Mas tudo bem Tem uns Fujima lá galera Dentro da casa Não sei se é Fujima Ou Foucault Eu só sei que tá lutando os caras Eu tô aqui né Na casa escondida rapidão É Tem uns Fujima Pesado galera Os Fujima pesado Eu tô Tentando me esconder aqui Porque tinha um Fujima Corrida até comigo Que tá matando o outro Então tô só olhando aqui Porque se eu sobrar um restinho Eu vou pra cima Sou Educoff galera Eu vou pra cima dos caras Quando sobrar um restinho Os caras tão lutando Mas o que que eu vou fazer Galera agora Tentar fugir daqui Que é Vai ser impossível Os caras só ficam olhando aqui Ó Tem um cara aqui perto Tem um cara aqui perto Beleza Saímos no X Será que saímos? Saímos Beleza galera Agora a gente vai fazer o que A gente vai pra luta dos caras Os caras tão aqui Ferrou Os caras tão aqui Ferrou muito Galera Ferrou muito Meu Deus Meu Deus Galera Apareceu um negócio aqui na tela Galera Eu não sei o que que é Meu Deus Beleza Tira hein galera Não sei o que que é Acho que é um bicho Mano Apareceu de novo Aí beleza Galera Galera Tem uns dois fudim aqui Tem um fudim aqui Meio que Largadão Acho que ele tava esperando Outro cara Ah ele saiu Vai Ah mano Olha o cara Tem outro cara aqui Deixa eu ver Beleza Bora combar ele Parece que ele tá Agora ele voltou né Mas Claro que eu não vou conseguir matar né Não sei se eu consigo Não sei se eu consigo Galera Não consegui Mas vou pra outra Partida Que aqui A gente não desiste Beleza Galera Que a gente não desiste Vamos que vamos Galera Pega aqui Deixa eu me preparar aqui Vamos que vamos Galera Meu Deus Pega galera Então Ficou aqui O que que eu vou tentar Fazer galera Eu vou tentar Com a minha Galera Deixa eu fechar aqui A porta Beleza Tô indo aqui galera Galera Se você é muito novo Do canal galera Mano sério Fala pros seus amigos Se inscrever no canal Galera Que o canal é muito bom Beleza Como assim A gente é muito bom Beleza Eu conheço Quase todo mundo Aqui do Youtube Eu sou Eu sou primo De alguns aqui Sou amigo De alguns Muito amigo Mesmo galera Beleza Meu Deus Beleza Galera Um e outra Partida Última partida Aqui Vamos ver Não galera Decidi Eu não vou lá Pro PVP Por que Eu vou aqui Eu vou aqui O que que é aqui Tem algumas placas Aqui Onde as pessoas Clicam Pra ir com outras pessoas Só eu e uma pessoa Entendeu Então deixa eu ver Aqui tem Duas pessoas De oito Duas pessoas De oito Deixa eu ver Não consigo entrar E não consigo entrar Não Não Mano Tá lá Não tô conseguindo entrar Não sei por que Mas tudo bem Deixa eu tentar em outro Não galera Não tô conseguindo Porque parece o que Eu aderei De cinco segundos Beleza Deixa eu esperar Cinco segundos aqui Galera Rapidão Só pra passar aqui Eu acho que já foi Cinco segundos Não galera Tem que esperar um pouco Tem que esperar Cinco segundos Galera Eu acho que não vai dar tempo Não Minigame Minigame Beleza galera O vídeo vai ficando por aqui Já deixa o seu like aí Se você não foi inscrito no canal Se inscreve Então tchau Tchau